De acordo com o item 32, do capítulo, inciso 14º, das normas de serviços extrajudiciais da CGJ São Paulo, os notários e oficiais de registro podem se sujeitar à pena disciplinar de advertência. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 32. Os notários e oficiais de registro sujeitam-se às seguintes penas disciplinares, inciso 1º, repreensão, inciso 2º, multa, inciso 3º, suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30, inciso 4º, perda da delegação.